Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? A imagem tá meio escura, porque são sete e meia da manhã. E eu que tô aqui dentro do meu quarto, acabei de acordar. E vou falar meio baixinho, espero que dê pra vocês escutar. Porque eu não vou conseguir falar alto. Quando eu acordo, minha voz fica com somente. Gente, eu quero gravar um pouquinho pra vocês do meu dia. Hoje é segunda-feira. Como muitos sabem, segunda-feira é o pior dia. Eu vou trabalhar. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa minha nova noite. Todo dia quando eu acordo, é dessa forma que eu faço. Que eu vou mostrar pra vocês. Ignorem a cara inchada. Olha o tamanho do nariz. Ignorem a cara inchada. Eu vou tomar um banho rapidinho. Vou me arrumar. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, normalmente, de como que eu faço. Eu só consegui gravar dentro do meu serviço. Porque é restritamente proibido mexer no celular lá. Mas aí, até a hora que eu estiver chegando, eu gravo pra vocês verem. Pra vocês saberem um pouquinho de como que eu faço tudo. E tem tanto tempo, gente, que eu não gravo vlog. Em que eu tô sentindo falta. Então já curte aqui embaixo. Dê a curtidinha de vocês, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo. Pra quem não é inscrito e tá chegando agora no canal, seja bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal pra vocês receberem as notificações do vídeo. E bora lá acompanhar o meu dia. Bom, meninas. Eu já me troquei. Já escvei os dentes. Coloquei essa roupa aqui, ó. Essa blusinha chadrez. Essa leg. E vou colocar minha sapatilha que tá ali no cantinho. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor. Baixo, uma leg. E a sapatilha que eu vou botar ali. Então ficou assim. É compridinha aqui atrás. Então não mostra muita coisa. E aqui também é fechadinho. Então ficou assim a minha roupa. Bom, meninas. Eu acho que eu não falei pra vocês. Então eu vou falar pra vocês entenderem um pouquinho. Do meu serviço. Eu vou me maquiando enquanto isso. Eu tô passando aqui uma base da Ruminose. Essa base já tá acabando. Pra vocês terem ideia, meninas. É desde o primeiro vídeo que eu fiz falando dela. E até hoje eu tenho ela. Porque eu comprei, só que eu não usava. Então ficou guardada. E agora que eu comecei a usar. Eu vou olhar pra cá. Porque aí eu vou usando o espelho da câmera. Tá? Então, meninas. Onde eu trabalho é uma... É um atendimento. Tá? Não é igual assim. Call center. É parecido. Mas não é igual. Porque eu trabalho pro banco. Eu não vou falar o nome do banco, né? Porque são informações sigilosas, né? Então não vou nem falar o nome do banco. Então, meninas. Eu trabalho pro banco. E o que a gente faz? A gente entra em contato com clientes dos bancos e tal. Pra passar informações, né? É uma empresa muito nova. Não sei se eram vocês que eu havia mudado de emprego. Eu acho que ainda não. Então, como eu tava na correria do noivado. Então eu acabei nem falando pra vocês muito desse novo emprego meu. Então, nessa empresa, né? É de segunda a sexta-feira. Das dez da manhã às sete da manhã. É um horário, assim, meio puxadinho, né? Porque meio que se você for parar pra pensar, não dá pra você fazer mais nada durante o dia. Mas a empresa é muito boa. É registrada. Porque aonde eu trabalhava, no bar, não era registrado. Não sei se eu comentei com vocês. Tá trabalhando é registrado. E aí, eu tô gostando muito de trabalhar lá. Já vai fazer dois meses agora, dia dois, que eu tô trabalhando lá. E a empresa é uma empresa muito boa. Então, assim, lá é restritamente proibido mexer em celular ou algo do tipo. Então, eu não posso gravar lá dentro. Mas eu vou tentar gravar tudo pra vocês. O meu trajeto que eu faço. Eu pego o ônibus pra vocês. Pra vocês terem um pouquinho ideia e noção, né? De tudo que eu faço. Vou terminar aqui, meninas. De me maquiar. Porque eu ainda vou ter que fazer minha marmita. Eu levo marmita. A empresa, ela dá um cartão, né? Um VR todo mês. Aí, o Valcão... Quem quiser comer no restaurante, pode comer no restaurante. Mas aí, quem quiser levar marmita, aí tem um refeitório lá. A gente esquenta no microondas e come. Eu prefiro levar marmita. Porque aí, o VR, eu compro as coisas que eu quero comprar. Às vezes, quando eu saio, eu vou comer besteira no Mac. Aí, eu prefiro deixar pra levar pra comer, assim, um final de semana. Aí, a empresa também dá a cesta básica. Então, aí, eu já aproveito, já levo comida de casa. Porque também é bem mais prático, mais rápido. Pra você ir pro restaurante, você tem que atravessar a rua. E aí, toma muito tempo. Então, eu prefiro levar marmita mesmo. Gente, eu vou arrumar minha sobrancelha, que eu arrumo com lápis. Então, eu não vou conseguir arrumar aqui na câmera do celular. E eu já vou arrumar um topetezinho aqui, ó. Porque eu lavei ele antes de ontem, né? Fiz uma... Passei uma chapinha. Então, ele ainda tá lisinho. Então, eu só fiz um topetezinho aqui. Vou passar um batonzinho. Eu não achei outro, então eu vou passar esse aqui mesmo. Esse aqui é um meio alaranjado da Avon, que eu tenho. Passar bem pouquinho pra não ficar forte. Pronta. Meu sapatinho eu vou colocar depois, porque eu ainda vou preparar minha marmita. E, gente, toda vez que eu vou trabalhar, o que que eu faço? Eu levo meu carregador. Porque meu celular tá descarregando muito rápido. Então, eu ponho pra carregar lá debaixo da minha mesa. Vou ajeitar aqui a minha bolsa, porque eu vou... Como eu falei pra vocês, eu levo marmita, né? Então, vou colocar a minha marmita aqui dentro. E vou colocar meu carregador também. Gente, eu preciso de uma bolsa nova. Porque essa bolsa aqui tá só pela misericórdia de Deus. Essa bolsa já tá velha, gente. E eu preciso comprar outra, mas eu tô até sem tempo pra sair. Deixa eu pegar a bolsa. Que vocês são muito importantes. Não posso esquecer. E eu vou... Vou passar meu desodorante. Vou deixar vocês aqui. Vou passar meu desodorante pra não esquecer. Gente, eu uso esse aqui, ó. Da Monange. Ele é muito bom. Muito cheiroso. E ele dura o dia inteiro. Vou passar meu perfume. Esse é o da Boticário Coffer. Confesso que antes eu não gostava muito dele, porque... Ele... Ele é um pouco doce. E eu gosto mais de perfume. Isso eu fui usando, né? Meu pai me deu de aniversário. Aí eu fui usando. Falei, vou usar, porque senão vai acabar vencendo. E eu não vou usar. Aí, gente. Acabei começando a gostar desse perfume. E agora eu tô usando ele direto. Tipo, vamos embora que eu vou tomar café. E preparar minha marmita. E bora lá comigo. Ó, gente. Eu ia fazer minha marmita. Mas minha mãe já fez. Ela colocou macarrão, salsicha. Porque eu amo salsicha. E tá fazendo ali um alfacezinho pra me levar. Mãe, por que que a senhora deixou aqui vago? Não vou pra feijão, a gente quer, não? Não, não precisa misturar, não. Não precisa. Vou deixar só o macarrão mesmo. Aí, essa é minha comida, gente. Que eu vou levar pro serviço pra comer lá. Não põe um alface aí. Não, mas não vai ficar luxo. Obrigada. Aí, gente. Eu ponho ela dentro de uma... De uma bolsinha térmica que eu comprei. Cadê a minha bolsinha? Aí, gente. Tá aqui a minha marmitinha. Eu ponho o garfo assim. E eu ponho num pano de prato, né? Porque aí, às vezes, eu chego lá na mesa. A mesa tá meio suja. Aí, eu gosto de pôr o pano de prato pra não sujar. Essa bolsinha, gente, é a que eu comprei. Ela é uma bolsinha térmica. E ela, tipo, mantém, né? A temperatura da marmita. Então, se tiver muito quente e eu não quiser esquentar, aí fica... Tem uma sujeirinha aqui de tirar. Aí, fica temperatura ambiente. Aí, eu vou pôr ela aqui dentro. Pronto, meninas. Aí, tá aqui, ó. Fecho aqui. Aí, pega essa minha bolsa. Que tá muito velha, feia. Mas, vai ter que aguentar mais um pouquinho até eu comprar outra. Aí, gente, eu vou pôr minha marmita aqui dentro. Se eu quiser levar ela assim, eu posso levar na mão mesmo. Mas, aí, como eu não gosto de ficar carregando nada na mão, então, eu ponho aqui dentro. Aí, eu vou pegar meus outros documentos, minhas outras coisas que tá na outra bolsa. Pra pôr aqui dentro também, meu crachá. Minha bolsinha com meus documentos. Meninas, agora eu vou tomar meu cafezinho. Tem aqui um leite, manteiga, pãozinho de forma. Já passei a manteiga. E é isso. Bora comer. Bom, meninas, eu costumo levar uma batata doce cozida pra comer no intervalo, né, do lanchinho da tarde. Então, eu vou colocá-la aqui também, na bolsa térmica. Pra manter a temperatura. E aí, quando der fome à tarde, eu deixo guardadinho. É só pegar e comer, porque mantém bastante ela quentinha. Gente, eu vou escovar meus dentes de novo. Eu já escovei. Mas, como eu uso o aparelho, né, então, tem que escovar de novo os dentes. Então, escovar. Agora eu vou pôr o meu sapatinho. Gente, eu nem sei se eu comentei com vocês que eu mudei de casa, né. Tô morando numa casa bem maior agora. Ó, vou dar um 360 aqui. Tá meio uma baguncinha, mas acho que dá pra vocês verem um pouquinho. A louça toda suja, cheia de louça suja. É, a mesa aqui. Gente, eu gosto bastante dessa casa. Tô amando. Já tem, acho que um mês que a gente tá morando aqui. E se vocês quiserem, depois eu faço um tour. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem um tour que eu faço pra vocês verem como que é. Eu tô gostando muito. É uma casa, assim, bem grandona. Então, em vista da casa que eu morava, ela é bem grande. Então, se vocês quiserem um tour, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um tour pra vocês verem como que é. Tem dois banheiros, dois quartos, uma sala, a cozinha, a copa aqui que ainda falta dar uma ajeitada. A gente ainda tá organizando algumas coisas. Então, nem tudo ainda tá pronto, né. Mas, aos poucos a gente vai arrumando. E aí, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Que aí eu... Então, vamos embora que eu já tô atrasada. Deixa eu pegar minha bolsa. Depois eu passo o botão de novo, que eu fui comer, né. Escolhi os dentes e saiu. Deixa eu pegar meu óculos. Ia pôr os lixos pra fora, né. Mas minha mãe já tá pondo. Então... Peraí, mãe. Deixa que eu abro. Eu moro bem pertinho da avenida. Então, moro ali embaixo, ó. Onde tá minha mãe ali. E aí, é só subir em questão de... De... Um minuto, dois minutos. Aí, eu já tô na avenida. Que é onde eu pego o ônibus pra ir trabalhar. Então, é bem rápido e bem mais perto. Ao invista da onde eu morava. Então, eu vou pro ponto... Pra pegar o ônibus. Bom, gente. Como vocês podem ver. A avenida é bem perto. Normalmente, eu pego o meu ônibus aqui, né. Aí, eu fico aqui esperando até ele passar. Já peguei o ônibus. Como vocês podem ver. Ainda bem que hoje tá meio vazio. Aí, eu consegui vir sentado. Porque, normalmente, é bem cheio, gente. Bem cheio mesmo. Então, bora lá. Espero que vocês gostem de tá indo trabalhar comigo. Conhecer um pouquinho minha rotina. Ver como que eu faço tudo. Gente, é... Acabei de chegar, tá. Aqui é uma pracinha. Normalmente, que a gente fica sentado. Antes de chegar pra trabalhar. Então, a gente senta aqui. Até da hora de entrar pro serviço. E aí, eu sentei aqui um pouquinho. Agora, eu tô indo pro prédio que eu trabalho. Normalmente, eu faço esse caminho todos os dias. Ignorem aí a câmera meio trêmula, né. Porque eu tô andando. Então, ficou meio sem foco. Mas, só pra vocês verem um pouquinho. Terem a noção de como que é o meu... Minha rotina. O caminho que eu faço. E aí, eu tô indo pra lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, hora de ir embora. Lembram aquela passarela que eu falei pra vocês que eu passava por ela? Então, é essa daqui. Aí eu tenho que subir uns três lances de escada. Aí eu passo por aqui por cima, eu passo por aqui por cima, eu passo por aqui por cima, eu atravesso ela e vou pro outro lado da rua, aquele outro lado lá que vocês estão vendo. Então, gente, todo dia é isso. E olha já caminham. 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 E olha já a escuridão. E olha já a escuridão. A gente chega de manhã e volta uma hora dessa pra casa. E é isso. Tô voltando pra casa agora. São exatamente 7 horas e 46 minutos. E é isso aí. Pra vocês verem a hora que eu chego em casa. Tarde pra caramba, né? Bom, meninas, é isso então. Eu já cheguei em casa. Como vocês viram, eu chego aí um pouquinho tarde. Agora são, deixa eu ver aqui, 7h52. Então, demora um pouco. E eu não filmei no ônibus também porque esse horário é muito cheio. E é a mesma coisa da hora que eu fui também. O ônibus, ele para aqui na frente da minha casa. Aí eu já desci. Cheguei. Tinha alguns churros ali que eu fiz ontem. A massa. A minha mãe fritou hoje. E aí eu comi. Porque eu tô morrendo de fome. Mas eu vou tomar um banho agora. Vou treinar. Porque eu tô fazendo alguns exercícios em casa. Como eu não tô indo pra academia. Não consegui me adequar ainda a um horário pra ir pra academia. Então, eu tô fazendo alguns exercícios em casa. Pra não deixar de fazer. Então, vou fazer os exercícios. Trocar de roupa. Tomar um banho. Depois jantar. E dormir. E amanhã tudo de novo. Mas eu espero, meus amores, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vlogs assim, do meu dia a dia. Deixa o comentário aqui de vocês aqui embaixo. Já curte aqui no vídeo. Não se esqueçam, tá? Pra me ajudar na divulgação do canal. E é isso aí, meus amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.